Preciso de tua presença, de tua presença, preciso de Deus Estamos de volta, antenados na geral, estamos fazendo um programa, uma série sobre os milagres de Jesus Hoje estamos abordando dois deles e iniciamos pelo milagre das budas em Canaba, Galileia Onde Jesus transforma a água em vinho A pergunta, antes da gente até falar nisso é Maria foi até Jesus no sentido de buscar ajuda para o que havia acontecido Naquele tipo, nós falamos aqui no primeiro bloco, naquele tipo de festividade não podia faltar vinho Porque o vinho não era apenas uma bebida, mas ele simbolizava a alegria que aquela família vivia Ou seja, eles entendiam que acabou o vinho, acabou a alegria do casamento Não sei se aquilo de alguma forma traria maldição ou falta de... Era muito interligado isso, então Jesus vai lá e faz um vinho ainda melhor E a gente tem vários aprendizados didáticos até vendo a história hoje Vocês entendem que isso pode dar base de alguma maneira para entender que Jesus havia praticado algum tipo de milagre Antes daquele que é relatado como o primeiro milagre na Bíblia, já que Maria vai a ele e fala a Jesus É como se ela soubesse que ele faria algo e era algo frequente na vida dele Mas esse é o primeiro a ser relatado e não necessariamente o primeiro milagre do ministério de Jesus Eu acho que já devia ter alguns indícios, né? Primeiro eu acho que pela manifestação miraculosa com que ela engravida A maneira com que ela encontra o anjo que anuncia e fala José e tudo mais Aí foge, eu acho que a maneira com que a coisa já havia sido desenhada no nascimento dele Já dava para ter uma noção de que ele era um ser humano especial, né? Eu acho que esse é o termo E aí eu acho que na caminhada da vida dele, segundo alguns poucos relatos bíblicos na sua infância A gente percebe ele muito jovem ainda, muito menino ainda já discursando E não só discursando, mas debatendo, argumentando, se posicionando de maneira clara e enfática Sobre aquilo que ele acreditava Então isso dava já a entender que ele era um ser humano especial Tinha uma diferença das crianças da época, dos meninos da época Não, mas até porque a igreja católica com seus livros que nós chamamos de apócrifos Ela tem relatos de Jesus na sua infância Tendo performances miraculosas Tem uma pessoa, se não me engano, no livro de Macabeus Onde ele, como o seu pai era um marceneiro Tinha feito, parece, brinquedos, era pássaro de madeira E Jesus dá um estalo, fala alguma coisa E eles viram um pássaro de verdade, sai E teve outro, parece que se transforma Ou uma, não sei, ficou com raiva de um garoto, transformou em porco Então existem relatos na infância E na juventude de Jesus, ele fazendo milagres Porque pra nós evangélicos, isso meio que, olha Jesus começa agora, aqui o ministério de milagres Vamos dizer, na terra Mas pro católico, isso já vinha acontecendo E parecia ser algo natural e frequente Bom, a minha defesa seria a seguinte Tá na Bíblia, então Jesus fez milagres antes Não tá na Bíblia, a gente descarta Apócrifos não é nossa Bíblia Apócrifos não é a Bíblia, então Eu não acredito no livro dos apócrifos Até porque muitos desses milagres são milagres estranhos Que colocariam em xeque a... A pureza, né? A doçura, a doçura Isso, a doçura de Cristo Isso colocaria em xeque Como você transformar um amiguinho em outra coisa E depois voltar... Qual é a finalidade? Agora, a Bíblia fala também Que Jesus fez muitos milagres que não foram colocados ali Porque não teria livros pra escrever Então eu acredito que pode ter havido milagres, sim Mas não era interesse que nós ficássemos sabendo Mas o ministério de Jesus é marcado por aquele ali Quando ele começa, ele começa a colocar em público Talvez ele possa ter feito outros Mas a Bíblia só relata esse como o primeiro E vamos tomar como caso esse agora Existe um propósito Porque assim, como ensinamento, ele é fantástico Você tira várias lições Vários conceitos de vida Enfim, sermões de pregação nos dias de hoje Mas, por exemplo, hoje nós vemos muitas pessoas que fazem milagres Que a primeira pergunta que a gente fala é Pra quê? A mulher perdeu 5 quilos Eu falo assim, pra quê? Virou estética agora Muitas pessoas perguntam isso Pra quê? Qual foi o objetivo, o propósito de se transformar água em vinho? André, eu entendo que tudo tem um propósito A Bíblia diz que as coisas de Deus Aquilo que Deus estabelece tem um propósito Seja aprendizado, seja uma exemplificação Por que um milagre numa festa? Eu entendo que, de novo, vou voltar por aquela questão Que ele é um ser que veio pra estar junto de pessoas simples Pessoas humildes Por que ele não fez um milagre no templo? Por que ele não fez um milagre no meio dos religiosos? O primeiro milagre Então demonstra as características de Jesus Cristo Que veio pra quebrar todos os paradigmas Então eu vejo mais como uma quebra de paradigma Pra mostrar pra todo mundo Pra aquela sociedade Mostrar pra todos os fariseus Os religiosos Que ele veio com um novo propósito Então ele já chega impactando Ele já chega entrando num local Que talvez os religiosos Não vão entrar ali que ali tem pecador Eu não falo com aquele que aquele Não, não entram naquele bar Porque aquele bar vem de cachaça E a gente continua, infelizmente, com todo esse aprendizado A gente continua vendo nos dias de hoje Pessoas que não querem se relacionar No sentido da pessoa Porque ela é de uma religiosidade diferente Ou porque ela bebe Ou porque ela fuma E não aprendeu com Jesus Cristo Que ele veio para esses Ele veio para aqueles que ninguém queria Que a sociedade, apesar de ser uma festa de casamento E acho que ele também veio ali como um socorro Seria uma vergonha para o noivo Seria uma vergonha para aquela família Não ter ali a continuidade do vinho E o vinho representa a alegria O vinho representa também o sangue de Jesus Representa também a providência de Deus Eu vejo esse milagre como um ato Da demonstração do poder de Jesus Cristo Demonstra também, sabe o que? O auxílio dos empregados Que ele manda pegar as talhas E segundo, eu estava pesquisando Aquelas talhas eram de pedras Eram muito pesadas Então, muitas pessoas querem o milagre Muitas pessoas querem a benção de Deus Mas não querem botar a mão para acontecer Claro que Jesus poderia fazer jorrar vinho De qualquer lugar Mas ele faz com que aqueles empregados Participem com uma pedra de Lázaro Sempre tem uma lição por trás do milagre Sim, a pedra de Lázaro Falar em vocês mesmos, tirem a pedra Então ele fala, traz as talhas E cada talha daquela cabia 802 litros de vinho Ou seja É uma coisa muito grande e pesada É, muito pesada Então, quantos homens precisou para carregar aquilo? Quantos homens ainda precisa hoje Para poder Deus usar Para pregar o seu evangelho Para realizar os seus milagres Como você teve na África agora esses dias Se dispôs a ir em um lugar pobre Então demonstra ali vários aprendizados Eu não vejo como um pecado Perdão Eu não vejo como um milagre Inútil não Eu vejo como um milagre de grande utilidade E a demonstração do poder dele Deixa eu voltar um pouquinho no tempo Antes da gente falar propriamente só disso Vamos falar dos milagres de Jesus como um todo Que tipo de merecimento Vocês entendem que as pessoas que receberam Diretamente os milagres de Jesus tinham Porque eu imagino que durante também a trajetória de Jesus Tiveram pessoas que Enfim Estavam precisando de alguma cura De alguma coisa E não foram E o que é relatado muito na Bíblia Tiveram algumas pessoas que procuravam E as pessoas recebiam o milagre Às vezes eram coisas simples Às vezes eram coisas sobrenaturais Existe alguma coisa da nossa parte Que nos faz merecedores de algum milagre Eu quero contar André, é um pouco que nem salvação Meu irmão É um mistério só de Deus E é só dele E não tem o que a gente possa fazer Ou deixar de fazer Para receber Eu quero falar que a questão do Senhor Jesus se manifestar Promovendo um benefício para alguém Porque o principal propósito de Jesus em vir na terra Não foi simplesmente fazer milagre Foi estabelecer o reino de Deus Isso é o principal e fundamental propósito de Deus Enviar Jesus aqui na terra A gente pode discutir A gente pode argumentar, falar Mas a gente não pode fugir dessa compreensão Estabelecer o reino de Deus O domínio de Deus Sobre todas as pessoas E na verdade em algumas traduções Fala reino de Deus, reino dos céus Então na verdade quando ele fala Quando ele manifesta um milagre na vida de alguém Ele está querendo trazer o céu para a vida dessa pessoa Porque ele entende que ele A origem dele é o céu E no céu não existe miséria Não existe doença Não existe enfermidade Não existe situações adversas Não existe a situação Então quando ele promove o milagre Ele está dizendo o seguinte Eu estou trazendo o céu para você Não por independência talvez de merecimento ou não Mas eu entendo que a proposta de Cristo Sempre é trazer o céu para as nossas vidas Mas eu levanto isso porque hoje Nós temos nas igrejas uma crença Que eu preciso participar de uma campanha Ou fazer uma série de situações Para chegar no local onde eu recebo o meu milagre Ou seja É um posicionamento meu Que me faz Apo a receber o milagre de Jesus Mas a sua fala diz assim ó Hoje em dia nas igrejas Hoje em dia nas igrejas Talvez não falem de reino de Deus Eu estou falando de Jesus Não, eu estou dizendo Essa compreensão Eu estou querendo explicar Eu preciso fazer alguma coisa E me impulsionar de certa maneira Para estar preparado Mas se não vai ser uma receita de bolo Não tem receita de bolo André, eu acho que o próximo milagre Que nós vamos falar Explica um pouquinho Por que Jesus realizava o milagre O milagre é uma necessidade Do ser humano Por um fator negativo Que aconteceu com ele Ficou cego Ficou manco Ficou coxo E aí até Em João capítulo 2 Lá do cego de nascença Que nós vamos falar um pouquinho Não podemos já entrar até nesse tópico Veja que os discípulos falam assim Jesus, aquele homem está cego Quem pecou? Seus pais? Quem pecou? Aí por que? Já trata um consciente humano Eles trazem lá o que dá na lei Olha, porque castigaria os pais Até a segunda e terceira descendência Daqueles que me aborrecem Então eles ainda estavam presos Lá no Velho Testamento E aquilo que o Maicon falou O Evangelho de Cristo Traz um novo aspecto Aí Jesus olha Nem ele pecou Nem o pai pecou Mas é para que a glória de Deus se manifeste E aí a gente volta lá A gente volta lá na água em vinho E João 2,11 vai dizer assim Assim se deu Jesus início aos seus sinais Encarnada a Galileia E manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Então a gente vê que há um propósito E qual é o propósito? A glória de Deus A glória de Deus Pronto O noivo não era merecedor do vinho novo O cego não era merecedor do vinho novo Não tem a ver com quem recebe Tem a ver com o propósito dele Tem a ver com a glória de Deus Exaltaram o Senhor assim Hoje em dia Tem muita coisa de barganha Não, eu preciso fazer isso Ou eu preciso fazer um voto Ou uma campanha Parece que é uma troca Eu não preciso Ele está vendo Ele é unipresente Iniciente Unipotente Ele pode tudo Ele vê tudo Ele sabe de tudo Agora O que mais interessante é É que hoje você vai ver a igreja Ah, o irmão foi Recebeu o milagre Porque ele foi fiel na campanha de não sei o que Porque ele trouxe a oferta de não sei o que O trízimo O quádruplo Sei lá o que Quando o próprio Jesus fazia o milagre O que ele falava à pessoa? A tua fé te curou A tua fé te salvou Era isso Ele podia falar Eu te salvei Mas ele não falava O próprio Jesus Ele não fazia isso É a tua fé Pra mim é o seguinte É fé Tanto que muitos que nem cristãos eram Iam lá, recebiam milagres E depois iam embora Nem voltavam mais a seguir Jesus Não queriam mais nem saber de Cristo Hoje acontece isso Tem pessoas que são curadas E não querem saber de ser cristãos Por quê? Porque elas têm fé Elas creem que Cristo pode curar E elas são curadas Elas são curadas Jesus curou várias pessoas desse jeito Agora Eu não mereço Assim como a salvação É pela graça É pela graça Agora a partir do momento que eu reconheço isso E tenho fé E creio que recebi isso Aí eu posso receber Eu acho que é um condicionamento nosso Deus é da natureza dele curar Porque ele criou o homem pra ser perfeito Ele não criou o homem pra ter doença Ele não criou o homem pra passar fome Ele criou o homem pra ser perfeito O pecado e o papel dele tá o quê? Tá tirar aquilo que é do pecado E trazer a alegria dele O vinho novo Novamente Agora depende de nós Percebemos que ele é a pessoa Que é capaz de me dar isso E ter a fé Sabendo que ele vai me dar Aí eu acho que vai É mais uma questão nossa De certa maneira Há um movimento meu pra entender Como você falou Ter fé nele Talvez pode Acho que é um passo Que a pessoa pode ter que parte dela Para chegar num posicionamento Num local onde Deus Encontre a apta de receber o milagre Porque é uma coisa que mexe um pouco Com o nosso inconsciente De como nós entendemos O que é milagre O milagre vai vir até a gente Mas a gente tem que se posicionar Tem que dar uma oferta Tem que fazer campanha Tem que chegar no dízimo de ofertas Eu tenho O que que eu Tem algo que eu possa fazer Que facilite Com que Deus Me Faça um milagre na minha vida Faça algo sobrenatural Vamos para um rápido intervalo Eu queria só Repetir a pergunta que eu fiz Porque de certa maneira Eu falo Não tem Mas ao mesmo tempo Foi falado Nós precisamos ter fé nele Então olha Parte de algo que eu tenho que fazer Eu tenho que ter fé nele Eu tenho que acreditar de verdade E é interessante Que pessoas que necessariamente Não entregam a vida E não são convertidos Acreditam e tem fé nele E ele cura Então não tem a ver muito Com religião E nem com conversão Tem a ver com crer Mas pode ter falado Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não tem nada Volta já já E ele cuidará De tudo o que é Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau